Estamos de volta com o TCM Notícias Sports para falar a respeito do jogo entre Potiguar e América de Natal. Passada a incerteza, o estádio Nogueirão está liberado e o jogo confirmado com a presença de público após a renovação dos laudos. A dúvida persistiu ao longo de toda a semana. Após a realização das vistorias, os laudos do Corpo de Bombeiros e do CREA foram renovados e o estádio Nogueirão está apto para receber público. A presença do torcedor vem sendo importante para o Potiguar ao longo do estadual. Está sendo a nossa força jogar em casa, com a torcida nos apoiando, nos levantando nos jogos. Tivemos alguns jogos que saímos atrás no placar e com a ajuda da torcida a gente conseguiu empatar e virar o jogo. É muito importante a nossa torcida comparecer o máximo que puder no nosso estádio. Conforme solicitado pelo Clube Mossoroense, o jogo deste domingo terá a presença de torcida única. Fui acostumado a ver desde pequenos estádios cheios. Acho que o torcedor é a razão do futebol. Então, se esse estádio pudesse estar cheio, tanto da torcida do América como da torcida do Potiguar, seria excelente. Mas eu percebi que aqui já teve históricos de briga de torcida e há agora um momento de ter prudência para que não haja esse tipo de coisa e, de repente, o estádio nosso fique inviabilizado de ter jogos. É mais por isso. Mas, assim, se for por uma opção, é sempre bem entre todos os torcedores e, principalmente, o nosso. E aqui eu faço, realmente, eu conclamo a torcida do Potiguar a comparecer, porque a presença de vocês vai fazer com que essa força a mais a gente consiga vencer um grande adversário, que é o América. Júnior Câmara analisou parte do treinamento direto das cabines do Nogueirão. Do alto, o técnico observou o posicionamento dos jogadores e avaliou detalhes táticos. Porque aqui a gente ainda não tem o analista de desempenho, né? Quando eu tenho um analista de desempenho, o treino meu é filmado e aí, em casa, eu faço as minhas análises. Como aqui a gente ainda não tem, amanhã a gente vai estar fechando os currículos que nós recebemos para fazer um processo seletivo e aí ter um analista de desempenho. Tendo o analista, eu não preciso ir lá para cima. Eu já tenho o treino filmado e posso estudar em casa. Como eu não tenho, eu preciso ter uma visão mais privilegiada para poder ter acesso a algumas coisas que eu preciso ver. E lá de cima eu vejo melhor, normalmente, é no coletivo da semana. Depois de 15 dias, o Potiguar de Mossoró volta a campo pelo Campeonato Estadual. O adversário é o América, que venceu na primeira rodada deste quadrangular, mas vem de derrota e eliminação na Copa do Brasil. Aqui no Potiguar, o técnico Júnior Câmara utilizou essas duas semanas para preparar a sua equipe em busca do segundo triunfo neste quadrangular. Como eu sou um treinador recente no clube, é importante essa quantidade de treino para que a gente possa ter a oportunidade de passar as ideias para eles, sabe? Então, eu já percebo a evolução dos jogadores entendendo a ideia e começando a ter um pouco mais de autonomia. Isso vai muito dos treinamentos. Nossos treinos têm sido muito positivos. Os atletas, além de assimilar, eles têm entregue tudo dentro do campo. Cada treino, cada jogo, eu vejo a fome e a vontade que esse grupo tem. Isso me motiva ainda mais. Então, por esse lado, é bom. Por outro lado, deixar de competir, você perde um pouquinho o ritmo, mas a gente fez um amistoso no sábado para tentar manter o ritmo. Mas eu acho que esse tempo foi bom para a gente. Foi bom para a gente pensar dentro do grupo o que é que a gente precisa melhorar e acho que houve uma evolução e a gente vai, se Deus permitir, demonstrar no jogo do América. Potiguar e América ainda não se enfrentaram nesta temporada. Os dois clubes estão com três pontos na tabela do quadrangular. O duelo deste domingo é decisivo. Expectativa boa. A gente vem trabalhando aí duas semanas já, pegando as ideias do professor, trabalhando forte e tenho certeza que vamos fazer um grande jogo. Como é que vem sendo o trabalho aí com o técnico Júnior Câmara, desde aquele primeiro jogo até agora, mais intenso o trabalho dele? Muito bom o trabalho. Vem agregando para a nossa equipe. A gente vem fazendo um bom trabalho. A gente vem entendendo aquilo que ele pede, aquilo que ele quer. E a gente tem colocado isso nos treinos, nos jogos, para buscar sempre o resultado positivo. Os atacantes Robert e Wellington Sabão, além do meio campista Giovanni, são dúvidas para a partida. Os três jogadores estão tratando lesões musculares. Quem também é dúvida é o zagueiro Vitor Souza, recém-contratado. O clube busca regularizar o jogador junto ao bid da CBF até esta sexta-feira. Uma vitória contra o América que a gente sabe que é difícil, mas não é impossível. A gente vem trabalhando durante essa semana, essas duas semanas que vem, a gente vem trabalhando forte para a gente conseguir esse resultado. Sabemos que é muito importante essa vitória para a gente. Então a gente está se preparando em cima daquilo que eles vêm jogando, da maneira que eles vêm jogando, para a gente poder surpreender eles e sair com a vitória. Portuguai América, domingo 4 da tarde, com transmissão aqui da TCM 10 HD, com pré-jogo a partir das 15h30, Natália. Legenda Adriana Zanotto